Então, nós estamos aqui no Facebook e estamos simultaneamente no Instagram. Então, vocês que estão chegando aí, digam de onde é que vocês são, de onde é que vocês estão aí, qual é a cidade que vocês se encontram, o estado, o país. Nós teremos aqui um encontro muito especial com o Rex Thomas, que é uma pessoa que tem um trabalho internacionalmente reconhecido, um trabalho lindo, também trabalha nessa área quântica também, não é, Rex? Você tem uma ONG que tem um trabalho maravilhoso também, inclusive você está desempenhando um trabalho fantástico agora, nesse período da quarentena, você estava me falando aí de que vocês estão fazendo muitos atendimentos terapêuticos, não é? Isso, pela ONG Terapeuta Sem Fronteiras. Terapeuta Sem Fronteiras, não é? Então, eu gostaria que você, Rex, inicialmente a gente está fazendo essa live exatamente, quando convidei o Rex, eu falei para ele que a gente estava recebendo muitas mensagens de pessoas desesperadas, algumas até falando de suicídio, muita angústia, muitas pessoas com muito sofrimento, e ele me falou que também está com essa demanda. Você poderia baixar o som do seu Instagram, porque está havendo um eco aí, o pessoal está dizendo que está com eco. Baixa o som, porque o meu eu já baixei totalmente, ver se diminuiu o eco. Então, o pessoal aqui chegando de Minas Gerais, de Espírito Santo, Luciene, São José dos Campos, a Glaucilei, Cáceres do Mato Grosso, Anansi, Ana Rosa de Porto Alegre, Cristina de Brasília, Carim de Natal. Ainda está com o som aí, gente? Terapeuta sem fronteiras é o trabalho dele. Já que é da Bahia. Como está? Baixou? Olha, para mim está ok, está muito baixinho. Não sei se o pessoal lá só viu uma pessoa reclamando aqui, Laís, que reclamou aqui. Está ouvindo agora, Laís? Está ok aí, gente? O som no Instagram está ok? É a minha voz que está com eco, é? Pois é, Juazeiro do Norte, Espírito Neto. Não sei como tirar esse eco. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Se aqui, se eu... E daqui, está dando para ouvir bem? Vê se melhorou agora. Você está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo. E agora? Continua com eco? Continua com eco? Ainda está com eco? Olha aí, porque eu tirei até o som do computador agora. Melhorou? Saiu o eco? E agora? Está totalmente baixo. O volume... Está ok? Continua com eco? O eco saiu? Você tem fone de ouvido aí, Rex? Tenho, mas eu não sei se resolve. Bota fone de ouvido para ver se... O pessoal está dizendo... Só eu tenho eco. Eu já terei o som aqui. E no Facebook, Laís? O som está ok lá no Facebook? Me diga aí se o som está ok no Facebook. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ok. Você está te ouvindo bem. Está um pouco baixinho, porque eu terei som de tudo que é coisa. Eu terei som de tudo. Deixa eu ver. Está ok os dois? Está ok? Agora... Então acho que resolveu. Resolveu. Acabou o eco? Funcionou? Então... Ok. Então vamos lá. Está mudo? Ai, meu Deus. Os dois ok? Os dois ok? Beleza. Perfeito. Uma pessoa diz uma coisa, outra diz... Agora sim? Então conseguimos... Conseguimos. Rex, então é um prazer revê-lo aqui nessa live. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Você que vai estar conosco também no Congresso de Sexualidade e Relacionamento, temos que marcar inclusive a sua entrevista, né? Sim. Depois você passa aí um horário para ver se a gente faz até segunda-feira. Mas eu gostaria de pedir para você falar um pouco do seu trabalho, né? Você que tem um trabalho aí de trazer conhecimentos transformadores, né? Você é uma pessoa humanista, uma pessoa que traz os conhecimentos também da física moderna, conhecimentos empoderadores. Você desenvolveu metodologias também, né? Como é que você está vendo esse momento atual de um desafio gigantesco que a gente está vivendo, a humanidade inteira? E como toda crise, como todo desafio, ele tem um aprendizado, eu estou exatamente trabalhando nessa perspectiva, né? Eu tenho feito lives todos os dias na perspectiva de trazer confiança para as pessoas, uma palavra de cuidado, uma palavra de inspiração. A gente tem cantado aqui, eu tenho tocado violão, tenho recitado poesias, a gente tem feito meditação, práticas com o EFT, né? Ou seja, buscando trazer esperança para as pessoas, porque a gente sabe que nesse momento, né? Você que está fazendo esse trabalho terapêutico aí na Terapêutica Sem Fronteiras, né? Sabe que tem muita gente num estado de uma angústia gigantesca, o número de suicídios, inclusive, aumentando, né? Então, eu gostaria que você trouxesse essa... Como é que você está vivendo essa experiência e qual o aprendizado maior que nós temos diante de um desafio tão grande como esse? Ok. Gente, primeiramente, eu vou falar sobre o trabalho dos Terapêuticos Sem Fronteiras, porque às vezes tem alguém que está nos ouvindo nesse momento que possivelmente está precisando. e Terapêuticos Sem Fronteiras é uma ONG que eu fundei, eu sou fundador dessa ONG, e o que fazemos é oferecer apoio emocional de forma gratuita para as pessoas nos momentos de desafios emocionais. E atendemos presenciais, mas no momento, desde a quarentena, todos os terapeutas voluntários, nós estamos atendendo pela plataforma WhatsApp, Skype, Zoom. E estamos trabalhando muito, Wallace, muito mesmo. Tem muita demanda, muitas pessoas estão passando por momentos... Uma equipe de quantas pessoas estão trabalhando com você? A equipe da maioria estão em Brasília, alguns em São Paulo. Atualmente, os que estão podendo atender online, são cerca de 10 pessoas no momento. 10 pessoas. Podem atender online praticamente o dia todo. Então, quando eu penso no momento atual que estamos vivendo, para todos que estão me ouvindo, A primeira coisa que eu lembro hoje, pensando no nosso encontro hoje, eu lembro uma vez, na Índia, morou um guru, um avatar, conhecido como Sai Baba. Alguém perguntou para Sai Baba no ano 2012, quando o mundo estava esperando tal fim do mundo, a transição planetária e tudo mais. E as pessoas estavam com medo, estavam apreensivas. E alguém perguntou para ele, na Ashan dele, na Índia, o que devemos esperar nesse momento da humanidade, nesse momento planetário. E Sai Baba, ele respondeu assim, imagina um quarto, que você tem um quarto na sua casa, onde você guarda tranqueiras, as coisas que você não usa com frequência. Agora, imagina que você nunca entra para limpar esse quarto. Então, você pega mobílias que você não usa mais e coloca lá, pega brinquedos e joga lá, e você não acende a luz dentro desse quarto, você não limpa, está empurado, tudo lá está empurado, está sujo. Aí, um belo dia, você percebe que não tem mais onde colocar nada dentro dessa sala. Então, tem que arrumar. Aí, você abre a porta, e claro, para empurrar, você vai colocar a máscara, para não respirar poeira. Aí, você vai acender a luz. E quando você acende a luz, tem aquela sujeira toda. Não tem mais onde guardar a sujeira. Aí, você vai ter o trabalho de limpar o quarto. Tirar o que não serve, lavar, limpar, para depois reorganizar e guardar o que serve. Só que tem que acender luz para poder fazer isso. Então, esse momento, eu diria que não começou agora. Começou desde então. Talvez bem antes de 2012. Muitas pessoas já vieram falando desse momento. Chico Xavier, inclusive. Próximo, a própria Saibaba. Então, é uma continuação. E o que estava acontecendo, que todos nós já estávamos vivendo meio no automático, jogando muitas coisas que não servem mais para dentro do nosso sistema, nosso campo quântico, que é o que somos verdadeiramente. Um campo, frequência. Cada um tem a sua assinatura específica que nós identificamos como indivíduos dentro do campo quântico. Só que muitas informações contrárias à leveza, muitas informações contrárias ao bem-estar, muitas informações contrárias, especificamente, soblinhando a palavra alegria, leveza, bem-estar, que colocamos muito dentro do nosso sistema, ou o quarto, escuro. Então, chegou o momento que, de uma forma ou outra, alguma coisa vai desencadir o que está acontecendo agora. Tudo bem. Todo dia a gente recebe muitas notícias. possivelmente um grupo de pessoas criaram uma arma biológica. Possivelmente sim. Tudo é possível em um cenário dessa. Mas isso não é a questão. A questão é que alguma coisa sempre vai desencadear mudanças na nossa vida. se você leva isso para a sua vida, desde que você se conhece como um ser humano. As grandes mudanças que aconteceram na sua vida, claro, a maioria deles não foram fáceis. E você não levantou um dia e você falou assim, hoje eu vou mexer nessa ferida, hoje eu vou me mover para mudar as coisas. Muitas vezes, sabendo que não é confortável a mudança que vai acontecer na sua vida, é mais confortável, mantém-se na zona de conforto. Então, o universo não funciona assim. O universo não quer o ser humano dentro da zona de conforto. Porque uma zona de conforto que o ser humano permanece não é confortável. Alguma coisa precisa acontecer. De uma forma ou outra. Então, nós somos dualidade. Sempre vai ter alguém que vai chegar para te desafiar, para te dar um empurrãozinho, para te demitir na empresa, para você levantar e vai procurar emprego que vai te servir melhor mais para frente do que emprego que você estava. Então, quando a pessoa te demitiu, você ficou mal, você xingou, brigou, chorou, amaldiçoou a pessoa às vezes também, mas depois, quando você saiu daquela zona de conforto, da emprego, e você foi buscar alguma outra coisa para fazer e depois você cresceu muito profissionalmente, um dia você vai olhar para trás, você vai sorrir, você vai agradecer a pessoa. Então, trazendo isso para o cenário mundial, eu vou dizer duas coisas. Existe consciência individual e existe consciência coletiva dentro do campo maior, campo quântico. Então, quase diariamente, todos os seres humanos inserimos informações dentro da consciência coletiva, dentro do campo quântico. Que informações são essas? Não aguentamos mais o mundo como está. Não aguentamos mais o mundo como está. Alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa precisa acontecer, alguma coisa precisa acontecer. O campo está recebendo essa informação. Então, até chega num grito de socorro. Aí, ele vai se encarregar de se encadear essa mudança de forma coletiva. Então, de certa forma, de grande forma, isso faz parte do cenário que está acontecendo agora. Podemos ficar bravos, podemos culpar as políticas pelas decisões que eles estão tomando, podemos culpar qualquer outra pessoa que criou esse vírus, podemos culpar quem a gente quiser. Mas o fato é que funciona assim. É um mundo de dualidade. Alguma coisa vai acontecer sempre para tirar o ser humano da sua zona de conforto para voltar olhar para si mesmo, ver o que precisa mudar. Olhar para o quarto escuro, onde estão entulhadas muitas coisas, esse quarto está dentro de nós. Então, é o momento, paramos. Não é, Wallace, paramos tudo. Está todo mundo em casa. O que está acontecendo? as pessoas que estavam varrendo sujeira de relacionamentos embaixo do tapete, não tem mais como. Estão lá, 24 horas, junto com o companheiro ou companheira em casa, olhando para um e o outro. Então, já brigaram, até não tem mais o que brigar. Já conversaram, até não tem mais o que conversar. E os que precisam resolver, já resolveram. tem uns que estão só esperando abrir catórios para assinar o papel de divórcio. Tem vários assim. E tem vários que estão esperando tudo voltar, entre aspas, normal, para eles renovarem as voltas de casamento. Porque eles conseguiram se resolver, eles conseguiram dialogar, finalmente, algo que eles não estavam conseguindo fazer. Tem pessoas que nunca passaram tanto tempo com a família, com os filhos, com as crianças, que estão passando muito tempo. Tem pessoas que estão tirando tempo para voltar a atenção para o que chamamos de espiritualidade. E é importante dizer que espiritualidade não é só ajoelhar, rezar, ou cruzar as pernas para meditar e cantar mantras. Espiritualidade é tudo. Tudo. Quando você está conversando com alguém, é espiritualidade. O que estamos fazendo agora, de mãos dadas com vocês, é espiritualidade. eu e a Vales, Vales já vem fazendo live todos os dias, eu também. Conversar, comer, andar, correr, exercitar, tudo é, como eu vejo, espiritualidade. E é importante dizer, queridos, vocês que estão me ouvindo, é importante dizer que... Só um minutinho, quem está sem som, você pode ir para o Facebook, talvez seja o problema do seu navegador, porque, Joseta, é só você que está falando que está sem som, vai lá para o Facebook e agora reinicia seu computador, seu celular, que de repente você pode ser problema de conexão. Continua, Rex, é porque ela ia sair dizendo que não está ouvindo, só ela que não está ouvindo. Então, é muito, muito importante entender que, neste momento, precisamos reorganizar a vida, precisamos reestruturar tudo. eu venho falando muito sobre amor e medo, desde que este cenário iniciou, porque tudo se resume a essas duas frequências. Eu venho falando, ajudando as pessoas a acalmar o medo e enfatizando que é o momento que precisamos olhar para o espaço do momento presente e fazer uma pergunta sempre, que essa pergunta seja um mantra para te ajudar a transitar este período. O mantra é esse, o que o amor faria agora? O que o amor faria nesta situação? Cada vez que você começa a sentir medo, o coração começa a palpitar, você começa a preocupar com o que vai acontecer amanhã, você vai ainda ter dinheiro para cuidar da família, como que vai ser? Quando vem toda essa preocupação, pare, respire e faça essa pergunta no espaço, tempo, no momento presente. O que o amor faria agora? agora veja, quando você acalma e responder essa pergunta dentro de você, então, por favor, entenda uma coisa, que o cenário, tudo que você está se preocupando agora vai passar. Eu venho enfatizando muito nisso. Mas e você, como que você vai ficar depois que tudo isso passa? isso que é a grande questão. Então, eu falo que precisamos olhar dentro de nós, ver o que está mudando. E tem uma pergunta que eu me faço essa pergunta nos momentos mais difíceis na minha vida. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Acredito que todos nós, todos vocês que estão nos ouvindo, já passaram por momentos muito, 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 existem momentos difíceis, existem momentos muito difíceis. Então, nos momentos mais difíceis, tem uma pergunta que eu gosto de me fazer. A pergunta é a seguinte, se esta situação fosse durar o resto da minha vida, o que eu preciso mudar em mim para lidar com esta situação? então, muitas vezes, a gente fica olhando para fora. Eu vou repetir essa pergunta, se esta situação fosse durar a vida toda, o que eu preciso mudar em mim para lidar com esta situação? Aí você olha para dentro de você, vê o que você precisa mudar para ter mais fé, mais confiança, mais paciência, você vai descobrir. O que nós não podemos mais fazer, gente, um dos primeiros passos é parar de agregir um em outro. Quando a gente fala de amor, compaixão, começa por aí. Eu sei que a maioria de vocês estão na rede social, no Facebook, na internet, em várias plataformas, lendo, ouvindo, contribuindo, criticando, mas tem uma coisa que quando eu vejo e eu penso que quando eu tive a oportunidade eu vou falar sobre isso. Alguém escreve uma coisa, é um ponto de vista. Aí entra alguém na página da pessoa e começa a falar coisas extremamente agressivas. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Você não concorda com o que a pessoa está dizendo, não quer dizer que é uma mentira, é a verdade da pessoa. Respeito, vai na sua página, escreve a sua verdade sem fazer a referência antagonística de o que outro falou. Vai e expressa a sua verdade no seu plataforma. Então, queridos, isso é uma forma de expressar amor e compaixão. Eu sei que o Brasil ainda está com resquícios da deleção que pessoas procuraram ainda, que foi uma guerra, entre os amigos, famílias, as pessoas que apoiam tal pessoa, outros que apoiam tal pessoa, e pessoas racharam relacionamentos durante essa eleição. E isso, a ferida não curou. Estou vendo a mesma coisa, repetindo agora por causa de um vírus. E nem país do mundo isso está acontecendo. Em todos os lugares, as pessoas estão falando do vírus, estão expressando o que eles acham, o que está acontecendo, mas aqui no Brasil, pessoas querem atacar um outro, querem matar um outro. Gente, já temos um problema, um vírus, já estamos em quarentena, já está com problemas demais, ninguém precisa atacar ninguém. mim, eu vejo pessoas fazendo isso, veja, eu vou explicar melhor para você, para você entender, imagina uma construção, construção de uma casa, aí, você, a sua parte é levantar a parede, você sabe muito bem levantar a parede, só que você não entenda sobre ribocar, alguém entende sobre ribocar, aí, tem outra pessoa que entende sobre fazer telhados, e tem outro que entende sobre acabamento, assentar, como chama, piso, tudo mais, o piso, aí, você sabe levantar a parede, você sabe melhor que qualquer outra pessoa, aí, você vê alguém que está rebocando a parede, você não entende bem sobre isso, aí, ao invés de você simplesmente escrever e falar sobre como levantar a parede, que você entenda muito bem, você começa a agredir outro que está rebocando, que ele não sabe rebocar, então, você não entenda muito bem a técnica que a pessoa está aplicando, nem a pessoa que vai fazer acabamento, essa é uma analogia para você entender, alguém está falando da espiritualidade, outra pessoa é uma especialista em epidemiologia, epidemiologia, outra pessoa especialista em teorinha de conspiração, cada um é especialista em alguma coisa, então, nós não precisamos brincar por causa disso, podemos aprender ouvindo, é momento de ter paciência com paixão, você tocou num ponto que é muito especial, Rex, porque é como se a gente tivesse perdido a capacidade de conversar com alguém que pensa diferente da gente, que tem um ponto de vista diferente da gente, e é como se o significado de pensar diferente da gente fosse uma agressão, então, isso é uma coisa meio de uma barbárie, há muito tempo que eu não tinha visto os ânimos, assim, porque quando, imagina que você tem uma compreensão diferente de mim, de algo, e isso pode ser algo que nós possamos conversar e sentar e dizer, tá bom, então, me explica direito o que é que você entende realmente sobre essa situação, e aí você vai me explicar, de repente eu vou te explicar como eu vejo a coisa, e de repente esses dois pontos de vista, pode ser que tenha coisa que você não compreendia bem do meu ponto de vista, pode ser que tenha coisas que você não compreendia bem, e a gente pode chegar até uma coisa que seja diferente da compreensão dos dois, e nós podemos crescer juntos, e se a gente tiver a necessária humildade, nós podemos reconhecer também que nosso ponto de vista estava errado, se a gente está disposto a olhar para a raiz das coisas, ou seja, olhar com profundidade para as coisas, porque nem sempre nós temos razão também, e a grande questão é, nós estamos querendo ter razão de todo jeito, ou nós estamos querendo ter a coragem de ir atrás daquilo que realmente, digamos assim, é a visão mais abrangente, mais profunda, a visão mais justa, mais honesta para uma determinada situação, me parece que a gente se perdeu nesse caminho, onde eu vi muitas pessoas de ambos os lados, que a gente vê também, discutindo as coisas com pouco conhecimento, o que eu já recebi de pessoas mandando notícias falsas, porque quando eu recebo uma notícia que eu estou recebendo pela primeira vez, a primeira coisa que eu vou é pesquisar no Google e ver se aquilo tem sentido, porque hoje você tem como pesquisar qualquer coisa, se é uma informação científica, eu tenho como ir lá no Google e saber, olha, isso aqui tem sentido ou é fake news? Entendeu? Então, as pessoas nem se prestam a fazer isso, então, se for uma coisa que é do interesse do que eu penso, você bota para frente aquilo sendo mentira ou verdade, então, isso termina sendo um desserviço, porque você é aquela coisa que eu quero ter razão de todo jeito, e a gente construir, é como se estivesse construindo castelos de areia, se você não está criando alicerce, e outra, quando você não está, quando essa base é frágil de valores humanos, então, isso vai ruir, mais cedo ou mais tarde vai ruir, então, se está muito alicerçado no ódio, na dificuldade de perdoar, enfim, no ressentimento, na ignorância, porque às vezes você vê que é pura ignorância, a pessoa está falando de uma coisa que ela nem sabe direito, ela nem entende direito, e ela está defendendo aquilo que alguém disse para ela que ela recebeu uma notícia, eu conversei com algumas pessoas, eu disse, sim, mas você tirou isso de onde? Essa informação está vindo de onde? Então, vamos olhar isso aqui, quando você olha, não, mas essa informação não é verdadeira, então, a primeira coisa, é observar se é verdadeira, e se é verdadeira, às vezes, é um ponto de vista até dentro da ciência, quantos pontos de vista dentro da ciência foram derrubados, descobertas que foram superadas, entendeu? Então, a gente também tem que ter a humildade de entender que as verdades muitas vezes são verdades transitórias, e que a grande questão é a sua verdade, ela contribui para um mundo melhor, ela contribui para que eu seja uma pessoa melhor, ela vai contribuir na minha vida, nesse momento, por exemplo, a gente está apresentando que as pessoas melhoram a sua imunidade, e você, quando fala do medo, quando a pessoa está entrando no medo, está entrando na insegurança, ela está baixando a sua imunidade, quando ela está dando asas para essas negatividades, para essa angústia existencial, que ela fica muito vidrada em coisas negativas, então, eu falava com uma amiga minha ontem, ela dizia, Wallace, eu quase, eu estou vendo televisão muito pouco, porque eu estava começando a entrar naquela vibração, eu via tanta negatividade, e recebendo também muitas notícias falsas, e aquilo estava me trazendo revolta, eu disse, não, eu vou parar com isso, então, eu já tive essa semana, umas duas pessoas me falaram isso, entendeu? Porque aí você termina entrando naquela vibração, não sabe como administrar isso internamente, e daqui a pouco você adoece, porque o sistema imune é comprometido, então, eu chamei esse encontro nosso de, essa coisa de nos darmos as mãos, é exatamente isso, nós podemos ter pessoas construindo uma casa, e uma sabe, como você falou, fazer o piso, outra sabe levantar a parede, outra sabe fazer a lareira, outra sabe fazer o telhado, e aí a gente pode se unir nesse momento naquilo que a gente sabe fazer melhor, então, como eu sei me comunicar, eu tenho conhecimento, eu estou fazendo lives todos os dias, estou dando a minha contribuição aqui naquilo que eu sei fazer melhor, entendeu? Que é levar o conhecimento, que empodera as pessoas, que possibilita autoconhecimento, para fazer uma prática de uma meditação, então, isso é o que eu sei, então, o que é que você sabe fazer melhor, o que é que você pode fazer melhor nesse momento? Então, é isso que a gente está precisando, porque eu fico imaginando, Rex, que nós estamos exatamente numa encruzilhada, porque é como se o mundo, esse vírus, ele está despertando, é um senso de coletividade gigantesca, ou seja, o mundo está todo conectado, o vírus apareceu lá no interior de uma cidadezinha da China, e está o mundo inteiro parado, em função disso, um vírus que nem um ser humano é, é uma proteína, então, então, está causando, e aí nós estamos sendo convidados ou ficar botando culpa no outro, ou se agredindo, ou que tal cooperar, que tal a gente unir as inteligências, a sensibilidade, e perceber, por que está acontecendo isso? Isso será que tem a ver com essa destruição da natureza, esse desrespeito que a gente tem com a natureza, com os próprios seres humanos, com tantas toxinas, com tanta qualidade de vida tão baixa, as desigualdades, que a gente é um país tão desigual, então, o que é que nós podemos fazer para se preparar para uma crise, para uma crise futura? Então, me parece que essa é a questão principal, ou seja, que aprendizado, e essa pergunta que você fez, eu acho que é uma pergunta de muita sabedoria, e se isso permanecer, o que é que eu vou precisar mudar? O que é que eu vou precisar mudar? Porque a verdade é que vai permanecer, de uma forma, isso vai, não é que acabou o vírus e pronto, alguma outra coisa, sempre vai nos cutucar, mas, gente, olha só, o que eu estou falando aqui não é só sobre coronavírus, porque se você, alguma coisa a mais, está além de tudo isso, cutucando o ser humano para prestar atenção, porque se você, outro dia, agora você estava olhando a estatística, né, de SUS, quantas pessoas, em média, morrem de problema respiratório no Brasil, por mês? Gente, você vai se surpreender, a média de 29 mil, quase 30 mil, por mês, por mês, somente no Brasil, então, pense nisso, é grande número de pessoas, até então, o mundo não parou, por causa disso, pessoas morrem todos os dias, quantas pessoas morrem por acidente, por mês, em média, só no Brasil, 3 mil, por mês, então, pense nisso, até então, pessoas levantam, pegam carro todo dia, e saem para a vida, então, não é porque morreram 3 mil pessoas, no acidente, num mês, que o mundo parou, então, 3 mil, no acidente, quase 30 mil, problemas respiratórios, por mês, por que, que o mundo parou? Por que, que o Brasil parou, por causa de um vírus, que até agora, morreram, bem provavelmente, porque o número também está, subdimensionado, não é? Tá, tá, 2 mil e pouco, no espaço de quase 3 meses, e está tudo parado, então, aí você percebe, que é muito mais que isso, ok, então, o que fazer? Estamos todos, dentro dessa situação, de quarentena, ótimo, mas, vamos além, vamos além disso, somos seres humanos, inteligentes, somos seres humanos, se você entende o contexto de espiritualidade, então, você pode dizer espiritualizado, então, podemos dizer que, existe, forças maiores, dizendo, então, você está nessa situação, não importa como que você chegou aqui, o que você vai fazer agora, entendeu? Então, em todas as situações na vida, de repente, acordamos, estamos dentro de uma situação, acordou, perdeu emprego, acordou, está com câncer, acordou, está com uma doença, não sabemos, mas não importa, o que importa é que, acordamos, estamos nessa situação, a pergunta é, o que vamos fazer, agora? Então, que tal, começar assim? porque, porque se você acorda todo o dia, e perguntar, o que eu vou fazer agora? Com certeza, você já fez essa pergunta todos os dias, desde que essa situação começou, e a resposta não vem. então, que tal parar, e começar, da seguinte forma, nos momentos que vem a pergunta, o que eu vou fazer agora? Muda essa pergunta para, o que amor faria agora? O que amor faria nessa situação? Isso vai trazer uma leveza, você vai perceber que o espaço do medo, começa a dissipar, porque isso é o primeiro passo, que você vai dar para lidar com o medo, você vai perceber que, automaticamente, instintivamente, o medo começa a acalmar dentro de você, só de fazer essa pergunta, porque acontece o que chamamos de chips, uma mudança frequencial, porque você sabe que tudo é uma frequência, o campo do medo, o campo do amor, são frequências, só de fazer a pergunta certa, quando você faz a pergunta, o que eu vou fazer agora? Dentro dessa pergunta, existe uma preocupação, a preocupação é o medo, então, você persiste em fazer essa pergunta, você persiste dentro do campo da frequência do medo, só de mudar a pergunta para o que o amor faria agora, o que o amor faria nessa situação, você já muda a frequência para o amor, e a resposta vem, gente, a resposta sempre vem, a resposta pode ser, tenha paciência, tira foco dos seus preocupações, procura alguém que está precisando, apoio nesse momento, de quarentena a quarentena mesmo, a verdade tem que ser dito, o Brasil não está 100% de quarentena, pessoas levantam para todos os dias, vão no supermercado, pessoas param na rua para conversar, então, isso não é 100% quarentena, estamos saindo, estamos fazendo as coisas, estamos indo fazer as compras, vai caminhar, tomar sol, alguma coisa, mas as pessoas estão saindo, beleza, mas, não se faz de vítima, do medo, da situação que você está fazendo agora, veja oportunidade, nessa situação, para mudar a sua vida totalmente, faz a pergunta certa, o que o amor faria nessa situação, o que o amor faria agora, agora começa, então tá, começando comigo, gente, pega papel, faz a lista das coisas que você está fazendo, finalmente observando em você, que você não gosta, que faz muito tempo, que você vem dizendo para você, eu não tenho tempo para mudar isso, eu não tenho tempo para mudar isso, eu não tenho tempo para testar isso, seja honesta e sincero, porque não tem novo mundo, não tem uma nova era, não tem uma nova dimensão, que não começa de dentro de você mesmo, então tem que ser honesta, para que as coisas aconteçam, pega papel, anota as coisas que você está percebendo, eu vou dar um exemplo prático, de repente você está percebendo, que você tem muito pavio culto, tá, você não tem paciência de ler o que a outra pessoa escrever na rede social, e fica na sua, só de ouvir, escutar, respeitar, você não tem paciência com as pessoas que moram na mesma casa com você, você não ajuda em casa, então deixa sobrecarregar para seu companheiro ou companheira, coisas assim, coisas assim, que você está percebendo em você, você é uma pessoa rabugenta, você é uma pessoa insoportável, tudo bem, olha para você, aceita tudo isso, anote, aí pergunta, o que amor faria agora? E quando você faz essa pergunta, não é voltado ao outro, em primeiro lugar é voltado a você, aí você começa, gente, essa é uma oportunidade de eu exercitar mais compaixão comigo mesmo, é uma oportunidade de eu exercitar mais compreensão, mais paciência comigo e com as pessoas ao meu redor, comece então, não é dia por dia, não, dia é muito longo, é momento por momento, observa, fique atento, cada momento traz uma oportunidade, fique atento na oportunidade de reconstruir a você mesmo, de mudar a sua frequência, a frequência quando persiste dentro de um campo, fica cristalizado naquele campo, aí você passa a fazer e ser a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa o tempo todo, então, começa por aí, e depois olha a sua volta e presta atenção todas as oportunidades que estão surgindo nesse momento, a oportunidade está aí, quem está do seu lado, o que a pessoa está precisando? A pessoa está precisando um carinho, um pouco de atenção, e os amigos que estão comunicando na rede social, como que você está comunicando com eles, com compreensão, com compaixão, ou você está brigando, discutindo política, discutindo a nova ordem mundial, etc., etc., qualquer coisa que você percebe que está te tornando preocupado, agressivo, etc., etc., que está te tirando da frequência de harmonia, de leveza, de amor, pare, muda a frequência para algo que vai te dar leveza, tenta, ri, canta, faz alguma coisa, já que nós não estamos dentro da prisão da casa, se você precisa tomar sol, mantenha a distância das pessoas, caso for seu caso de medo, mas toma sol, gente, já falaram que sol ajuda a ter esse vírus, vitamina D na B, mas, por favor, faça alguma coisa, não seja vítima, e não para de brigar, mudar a frequência, não é, Tom? Então, acho que essa é a grande mensagem nesse momento, ou seja, qual é o aprendizado nós estamos tendo, ou seja, o que é que nós estamos... Porque, como você falou, a quantidade de pessoas que morrem com tuberculose hoje no mundo é gigantesca, 5% das crianças estão nascendo com autismo, em 2026 a 2030, possivelmente cada criança saudável vai nascer uma com autismo, então está existindo inúmeros problemas, a quantidade de pessoas que morrem de doenças cardiovasculares é gigantesca no Brasil e no mundo, de câncer no Brasil e no mundo, então existem, ou seja, o mundo já está vivendo, já está passando por muitos desafios, que as pessoas simplesmente se acostumaram com isso. Então, a gente vive numa cultura de muito adoecimento, e, como você falou, nós temos aí estimativa de aproximadamente 2 mil, segundo alguns especialistas, esses números estão bem abaixo, possivelmente seja 10 vezes mais do que isso, porque estão muito subnotificados, a quantidade de testes é muito baixa, mas, mesmo assim, se for 20 mil pessoas que morreram, é como você falou, de doenças respiratórias morrem mais do que isso, todo mês, de câncer, enfim, de doenças cardiovasculares, muito mais, doenças crônicas matam no Brasil, 80% das pessoas de mortes não violentas morrem de doenças crônicas, ou seja, são doenças que a pessoa está ali a vida toda doente, então, assim, nós já temos muito o que olhar, eu acredito que esse, toda essa pandemônia que nós estamos vivendo está nos convidando para um olhar mais profundo para nós mesmos, e é isso que o Thomas está trazendo aí, ou seja, olhar com esse olhar da lente, tem uma música do Gilberto Gil, não sei se você conhece, Thomas, que ele fala pela lente do amor, então, ele fica repetindo pela lente do amor, então, o que você nos convidou aí é que a gente olhe pela lente do amor, então, pela lente do amor, as coisas, o cenário muda, a própria vibração da palavra já interfere no nosso olhar, então, acredito que é realmente essa reflexão que você está fazendo, é uma reflexão muito profunda, que é exatamente a gente olhar para esse cenário atual e ver o que é que nós precisamos mudar em nós mesmos, porque os desafios vão continuar, vão aparecer outros tipos de desafios, muitas pessoas já estão vivendo desafios gigantescos, com problemas de saúde muito mais graves, às vezes, do que a situação de um vírus desse, então, o convite é exatamente o que é que nós podemos fazer dentro de uma perspectiva de cooperação, como é que a gente pode sair dessa lógica de querer destruir aquele que pensa diferente da gente, e a pessoa que é, às vezes, de uma religião diferente, porque hoje a gente tem briga de religião, briga de etnia, briga de entender, então, a pessoa quer exterminar quem é, quem não é o seu espelho, então, assim, a proposta é exatamente a gente entrar nessa perspectiva da cooperação e perceber essa interdependência que nós vivemos hoje, ou seja, nós não vamos ser felizes sozinhos, então, a gente precisa cuidar do nosso país, das desigualdades que existem, nós precisamos olhar para a nação como um todo, o mundo inteiro está precisando ter um olhar, digamos assim, de mais cuidado com a própria natureza, de forma que, me parece que esse vírus é um sinal, um sinal, é algo que pode nos fortalecer muito, se a gente olha aí pela lente do amor que o Thomas está nos convidando a olhar, é isso, Thomas? É isso mesmo. E como é que você, nesses atendimentos terapeutas que você está fazendo na sua ONG, como é que está essa demanda, o que é que as pessoas que estão nesse estado, às vezes, pré-suicídio, que tipo de angústia, o que é que está pegando mais? É o medo? É a insegurança? É o confinamento? A pessoa... O que é... Digamos, qual é a queixa maior das pessoas que estão procurando esses atendimentos com você? Olha, primeiramente, sobre a questão de suicídio. O que eu aprendi sobre o suicídio? quando alguém liga e comenta que, olha, normalmente as pessoas falam assim, eu estou com vergonha de dizer isso, mas, olha, ultimamente está me passando pela cabeça de me matar. Então, a pessoa fala, ontem à noite mesmo, me passou isso pela cabeça. Quando a pessoa está falando isso, a pessoa não vai se matar. É um grito do socorro. As pessoas que estão tão doentes, infelizmente, até ponto de se matar, eles já se mataram e ninguém está sabendo. Ponto. então, quem realmente chega no nível de doença de querer se matar, não liga para ninguém, não fala para ninguém, simplesmente vai e faz. E nós estamos vivendo uma situação que nós não sabemos se isso já está acontecendo, mas é crítica a situação que as pessoas estão passando. Porque o que acontece, o que estamos percebendo nos atendimentos e que as doenças emocionais já acumularam, os medos já acumularam, as pessoas que estavam bem, entre aspas, bem, antes dessa situação. Porque todo mundo sempre tem um desafio ou outro, mas as pessoas que podemos considerar dentro do contexto de que está bem emocionalmente já estão tendo desafio, já não estão aguentando mais. Pessoas querem, tem coisas paradas, eles querem voltar a fazer as coisas. Tem trabalho, tem projeto, tem relacionamentos parados, tem muitas coisas paradas. Tem pessoas que estão sentindo falta, Wallace, outro dia alguém me falou que você não acredita se estou sentindo falta. Sentindo o que? falta de sair, andar na calçada, entrar num coffee shop, sentar, pedir café, tomar café, ouvir música no coffee shop, coisa assim. Parece besteira, né? Mas a pessoa está muito preocupada com isso. Beleza. Então, cada um tem um grau de preocupação diferente. tudo. Todas essas preocupações somam. Então, as pessoas que já têm questões graves de uma situação anterior, essa quarentena, agora, imagina como que eles estão. Imagina como que eles estão. Que tem coisas muito sérias que estavam pendentes para eles se envolverem e eles estão esperando a quarentena passar. Imagina a angústia que eles estão. então, esses são tipos de pessoas que ligam para nós. A gente percebe conversando com essas pessoas que já tinham mesmo as questões mais graves antes desta. Os lives que eu venho fazendo desde que essa situação começou é justamente para poder apoiar o maior número de pessoas possíveis para que não precisam ligar. Então, pessoas ouvindo o que estamos falando aqui e pessoas ouvindo o que você Wallace vem falando todos os dias ouvindo o que vem falando todos os dias e o que muitas outras pessoas vêm falando e fazendo ajuda essas pessoas refletir e pensar acalmar assim não precisa sobrecarregar de ligar de procurar apoio emocional o trabalho é isso mas caso alguém que está nos ouvindo estiver precisando como acessar nosso serviço site nosso site é terapeutas sem fronteiras ponto org no tbr terapeutas sem fronteiras tudo juntos ponto org quando você entra Laís, por favor, você coloca aí para Laís, uma pessoa da nossa equipe que ela está assistindo você coloca aí o endereço terapeutas sem fronteiras ponto org que as pessoas que estão nos assistindo podem entrar em contato lá tem no site tem as informações telefone e tudo mais assim que você entra no site tem atendimento aí você clica no atendimento vai aparecer todos os terapeutas que estão nesse momento atendendo a distância aí você entra em contato e vai organizar eles vão agendar um horário para conversar com você então aí você vai conversar eles vão te apoiar na medida possível e assim que estamos atendendo no momento e eu continuo com os lives que estou fazendo diariamente eu tenho uma pausa qual é o horário que você está fazendo as lives Thomas? 11 da manhã 11 da manhã então está aí gente uma outra possibilidade nós temos lives aqui diárias você tem essa oportunidade também de estar com o Thomas aí divulgue também porque aí nesse momento o máximo que você puder ter de bom conteúdo ler um bom livro ouvir uma boa música ou seja entrar é levar a vibração entendeu? e esse trabalho que a gente está fazendo aqui é exatamente voltado para apoiar as pessoas para saírem dessa zona de angústia de medo de raiva enfim porque não vai vai piorar as coisas apenas e você vai ficar muito mais suscetível a adoecer então vamos investir no nosso tempo em qualidade não é Thomas? isso mesmo e lembra que quando não tem o que fazer faça nada quando não tem o que fazer faça nada o que você não pode fazer é piorar a situação ficar ficar sofrendo se vitimizando e brigando com você brigando com todo mundo você não está ajudando para de brigar com as pessoas se acalma faça nada é melhor claro o Thomas o teu o teu Instagram é Instituto Thomas Rex né? Instituto Rex Thomas então gente Instituto Rex Thomas o Thomas deles é com TH tá? então Instituto Rex Thomas vai lá visita curte a página dele segue também né? então nesse momento nós precisamos buscar bons aliados para boas companhias né? então é uma coisa que faz a diferença a gente estar em boas companhias pessoas que estão vibrando nessa vibração do amor buscando soluções né? buscando ter uma visão cooperativa porque é isso que a gente está convidado está sendo convidado nesse momento né? muito do caos que a gente vive é exatamente essa falta de cooperação essa competição desenfreada falta de cuidado com a natureza de cuidado com o outro né? Thomas nós estamos live que eu vou fazer amanhã vai ser transmitido pelo meu Facebook que é Rex O. Thomas Facebook Rex O. Thomas e eu vou falar sobre o que mudou no mundo ok então amanhã às 11 horas o que mudou no mundo é Rex O. Thomas é? o seu Facebook Rex O. Thomas isso Rex O. Thomas então amanhã às 11 horas mais uma live aí para vocês a gente está chegando ao final Rex eu gostaria de convidar vocês amanhã eu estou trazendo aqui o meu amigo Haroldo Barros uma pessoa que tem um conhecimento de astrologia gigantesco e ele vai falar da conjunção Saturno Júpiter Plutão que é um momento raro na história da humanidade aconteceram cinco vezes e em dezembro do ano passado eu participei de um workshop com ele onde ele antecipou essas questões que estão acontecendo agora então eu convidei o Haroldo para que vocês possam conhecer também o que é que está acontecendo no planeta e esse momento de desafio não vai acabar agora viu gente vai ser até 2022 então vamos apertar os cintos e vamos vibrar no amor e na sexta-feira nós estaremos trazendo aqui o doutor Adalberto Barreto criador da terapia comunitária integrativa e nós vamos criar um grupo de cem pessoas depois eu vou fazer um outro encontro com ele no zoom onde nós vamos fazer uma roda de terapia comunitária isso na sexta-feira então vocês venham para a live as pessoas podem se candidatar a gente vai dar prioridade às pessoas que estão numa situação de risco maior para que possam participar desse encontro com cem pessoas com o doutor Alberto Barreto que é uma pessoa que tem um trabalho é um médico contra um humanista com um trabalho maravilhoso extraordinário Thomas eu gostaria de agradecer a você eu vou ter que vou ter que encerrar que o Instagram senão ele vai ele vai quebrar a nossa live aqui e a gente eu encerro depois aqui no Facebook tá então um grande abraço depois no privado eu entro em contato com você para a gente agendar lá o nosso encontro para o congresso um abraço para vocês boa noite até amanhã abraços gratidão tchau 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 tchau